Oi gente, boa noite, bem-vindos a essa live. Eu vou conversar com a Elzegar, que é minha amiga, minha aluna de todos os meus cursos, já foi comigo até o Japão e a gente vai trocar bastante dela, vai contar a experiência dela, ela começou a atender agora, foi empresária a vida inteira e começou a atender agora, né, depois de muitos anos trabalhando, mas sempre ela atendeu a família, é uma história lindíssima da Elzegar e também nós vamos ver com ela que ela vai ensinar para a gente como preparar o óleo para a gente fazer um pouco de massagem, porque dentro das terapias orientais você pode massagear a perna, o pé, a mão, o rosto com óleo, óleo essencial, com carreadora, ela vai explicar tudo isso aqui. Então fica comigo para você aprender um pouquinho também como preparar esse óleo. Eu mesma preparo o óleo do Okido aqui, tá? Todo o Okido, bastante óleo é o que preparo, tá bom? Então vocês vão aprender com ela. É o seguinte, para quem não me conhece ainda, sou Paula Guimarães, terapeuta corporal formada lá no Japão, né, no Okido e eu trago para você nesse canal aqui conteúdos de terapia oriental, conteúdos de saúde, também no meu canal do YouTube, que é o mesmo nome daqui, Okidoterapia e também eu trago para você como você se tornar um terapeuta oriental, não importa a idade, não importa a sua formação, se você já é da área da saúde, se você não é, por exemplo, a Eusegar, né, já tem a minha idade, vamos ver aí, ela vai contar a história dela, a idade dela, não é da área da saúde, não estudou da área da saúde e agora ela tá mais como terapeuta. Então, o que que acontece? Você tem uma oportunidade de se tornar um terapeuta oriental, tá? Que é muito grande essa oportunidade, abrange um número enorme de pessoas, vocês vão ver aqui, de várias profissões, de várias idades, de qualquer lugar do mundo que você mora, porque, ó, você precisa só da mão, tá? Então, o que que acontece? Eu quero deixar aqui no começo, já falar para você, do dia 9 ao dia 15, hoje, eu vou fazer uma semana de curso gratuito aqui para você, com bastante ensinamento, vocês me conhecem, não tem enrolação, né? É ensinamento mesmo, para a sua vida, para a sua carreira profissional, se você já é da área da saúde, se você não é, tá? E eu vou te mostrar que você pode ser terapeuta oriental, sem ser da área da saúde. Então, separa aí na sua agenda, já marca 9, 9 de janeiro, começar esse ano bem, segunda-feira, 7 da noite, no YouTube, começa, mas antes eu vou fazer umas lives aí com alunos meus, com novos ensinamentos para você, fica atento aqui no canal, tá? Fica atento porque tem muita coisa boa aí, a gente, eu tô chegando do Japão agora em dezembro, então, eu trouxe bastante coisa para vocês e vou apresentar tudo isso agora, tá? Então, eu vou começar aqui chamando minha amiga aqui, querida, para ela participar... E ela mora lá em... Mato Grosso, onde eu nasci, em Cuiabá. Boa noite! Tudo bem? Tudo bem? Olha, deixa eu ver, vocês estão ouvindo bem, gente? Dá um alô aí, se tá... Vou aumentar meu som aqui. Tudo bem, olha, de graça a Deus. Mãe... Tá. Então, primeiro, eu queria que você contasse um pouquinho como é que é essa sua trajetória, né? Como é que entrou na sua vida a terapia oriental, como é que você deixou que isso viesse? Eu lembro que você, há muitos anos atrás, você já atendia seu pai, sua mãe, né? E saía do seu trabalho como empresária e ia, passava na casa deles antes de ir para sua casa e atendia os dois. Eu sempre achei bem admirável a sua vida, seu trabalho. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente isso aqui. Para quem não te conhece, né? Como é que começou toda essa história? Minha história começou quando você voltou do Japão e me apresentou às terapias orientais há 36 anos atrás, né? E na minha gravidez, que eu fui acompanhada por você e Fernando, né? Toda. Aí, depois, eu fiquei uma fase meio parada por causa de crianças pequenas e muito trabalho, né? Que a empresa crescendo a cada dia, a gente desvendando esse Mato Grosso aí em vendas, na parte elétrica, né? Na área elétrica e aí já deve ter uns 30 anos, mais ou menos, 20 e tantos anos que eu comecei a fazer curso. Eu ia, vocês traziam japoneses para o Brasil a cada dois anos e eu fazia os seminários, anos, eu comecei a gostar, eu ia para me relaxar, era meu spa, né? Que eu ia para me aproveitar, relaxar. E nisso eu comecei a gostar, a aprender e fazer um trabalho voluntário. Então, na minha família, nos amigos que precisavam de um help, eu estava à disposição. Então, eu trabalhava o dia inteiro e depois das seis da tarde eu saía com a minha malinha de onetoterapia, aromaterapia e fui juntando tudo que eu aprendi, né? O Shiatsu, eu ia lá ajudar, né? Eu queria ajudar sempre, né? Os amigos, a família. Aí, isso aí eu fui me aperfeiçoando, cada dia aprendendo mais, fazendo cursos. Fui para o Japão com vocês, me levaram para o Japão, né? Aí, eu passei a gostar mais ainda da medicina japonesa, da escola Okido, né? Que é uma escola que me mudou a minha vida, essa escola, né? Que me deu disciplina, que me deu foco nas coisas, autocuidado. Foi maravilhoso para mim. Isso, né? E você, eu me lembro que você trabalhava muito, né? Como empresária, você tinha uma empresa, você, seu marido. Aí, você trabalhava muito, muito, muito. E eu acho que você não atendia, porque você já tinha muito trabalho, né? O dico de representação é difícil. Como era a empresa de Santa Catarina, sete e meia aqui e seis e meia lá. Então, já começava a bombar. E terminava meia-noite, uma hora da manhã, porque era vendas, né? E naquela... E teve épocas que não tinha nada online, né? Era tudo no canetão. Ali passava fax pedido para a indústria atender cliente. Então, era muito mais demorada, né? As coisas. Mas, assim, não dava muito tempo. Mas, no horário que eu tinha um tempinho, eu catava a minha mala e já ia lá, porque eu precisava ajudar. Porque eu tinha uma meta na minha vida, que era ajudar o próximo, a poder ensinar o que eu aprendi, né? Passando. Isso. E se atendia muitos anos sem... Sem cobrar. Era meu trabalho voluntário, que eu fazia isso. Sim. No caso. Meu marido ficava bravo, porque falava, nossa, mas você trabalhou o dia inteiro e vai sair à noite para trabalhar de graça. Eu falava, vou trabalhar de graça. Aí, com o tempo, eu fiquei doente. E eu não tinha plano de saúde. Eu descobri um tumor, né? Há 13 anos atrás, eu descobri um tumor. Aí, eu não tinha plano de saúde. E aí, eu fui fazer cirurgia, os médicos... Foi uma equipe médica e, na hora H, a equipe médica não cobrou a cirurgia de mim. Ele falou, nossa, mas você é querida, né? O meu marido falou, você é querida, né? Ninguém cobrou de você. Isso. Eu falei, querida, não. Você não reclamava que eu saía para tratar os outros de graça? Então, todavia, é de duas mãos, né? Eu acho que eu estou recebendo uma troca, né? Uma troca. Ele nunca mais reclamou de eu sair para fazer nada para os outros, como eu reclamava, entendeu? E era. Mas aí, isso aí me ajudou muito. Também, eu fiquei 10 anos sem atender, né, Paula? E só estudando, continuando estudando, reciclando meus cursos, fazendo curso, curso. Sempre que eu falava, um dia eu vou trabalhar nessa área. O dia que eu aposentar na empresa, eu vou trabalhar nessa área terapêutica, né? Que é uma coisa que eu sinto que eu tenho uma missão ainda aqui, né? Porque com essa minha luta também, toda que eu tive com esse tumor, eu vi o quanto essa terapia era importante. O quanto me ajudou, entendeu? Me ajudou muito, porque me focou. Eu nunca deixei. Eu tomava quimioterapia, mas eu nunca tomava remédio pós-químio. O meu remédio pós-químio era onetoterapia para me fazer dormir e me recuperar, aumentar minha imunidade. Era aromaterapia. Eu enjoava no hortelã-pimenta, ficava com dor. Eu punha manta de oneto para dormir e lavanda no meu travesseiro. E ia dormir para não sentir dor e não tomar outros remédios. Então, a terapia oriental me ajudou muito nessa recuperação. Aqui está a Karen dizendo, a vida retribui o que você faz com os outros. Isso é fato. Está vendo? É isso mesmo. Você faz, volta. E eu acho que, se você puder contar só um pouquinho dessa parte, que você teve uma luta bem grande com esse tumor. Você teve várias cirurgias, várias sessões de fases de quimioterapia. E você não deixou... De onde se tirou essa força, né? De não deixar entregar os pontos à PT. Ele tem 13 anos, né? E fala que é difícil, é difícil. Tem dia dá vontade de falar, não aguento. Mas ele sabe que eu nunca desisto das coisas que eu vou, né? Eu posso ir devagar e sempre, mas sempre eu estou ali, né? Então, eu passei muita dificuldade, porque eu tive um câncer de ovário originário, mas eu sempre fui elétrica, fazia todas as coisas, e eu não percebi que eu tinha um câncer de ovário. Ele foi crescendo. Quando eu fui descobrir, a hora que ele pegou meu intestino, que é por isso que diz que o intestino é o segundo cérebro nosso, né? Quando chegou no intestino, ele falou, não, aqui não entra nada porque não vai sair. Aí que eu falei, uma coisa está errada no organismo, né? Que eu não consegui alimentar, fui passando mal. E aí que eu fui descobrir, estava tomado, né? Eu tirei, eu perdi vários órgãos, né? Com tumor. Eu fiz cinco cirurgias em seis anos. Entendeu? Foi muito pesado, né? Mas eu estou aqui, graças a Deus, firme e forte. Às vezes dá uma abaixada, uma levantada, mas eu me sinto bem forte já. Esse ano foi um ano de várias mudanças, de recuperação, né? Mas eu já me fortaleci. Esse ano comecei a atender, porque eu vi que eu precisava, eu já ganhei energia, estrutura, então eu estou podendo transmitir, né? Essa energia para outras pessoas, né? E estou contente com isso, porque esse meu novo, minha nova empreitada de terapeuta está me dando vida. Então, está me dando força para me continuar a lutar, não entregar ponto. Vamos lá, aqui, a coisa. E é muito assim, quando a gente também tem um problema, às vezes a pessoa pode achar que ela é terapeuta, ela só vai atender se ela te vira super bem. Não é. Às vezes a gente não está bem e a gente vai atender, faz um super atendimento, porque você, naquele momento, você tira o foco de você, dos seus problemas, e foca no outro. Aí, quando você termina esse dia de atendimento, ou esse atendimento, pelo menos comigo acontece muito isso, com muitos alunos meus, você está melhor, porque você colocou o foco em outra pessoa, você ajudou a outra pessoa. Então, assim, aquele problema que parecia enorme, ele está diferente. Está bem diferente. Eu sinto mesmo, eu sinto, assim, uma leveza após atendimento, sabe? Eu atendo a pessoa, de eu poder ajudar, de ver a pessoa falar, ah, estou saindo daqui leve, estou saindo daqui bem, isso aí para mim é tudo, vale tudo. Entendeu? Eu me sinto, assim, fortalecidíssima, com cada um que sai, né? E eu tenho todas as técnicas que eu aprendi, eu estou transformando em um tipo. Entendeu? Então, eu estou pegando e eu boto um pouquinho de cada coisa nisso, entendeu? Nesse atendimento. Estou gostando muito. Então, eu acho que isso é uma inspiração para quem está assistindo aqui, né? Tem muita gente que fala assim, ah, mas agora eu vou ser terapeuta com 40 anos. com 50 anos, não é? Você está com 60? Não, eu já vou fazer 60 agora. Mas aí fala, ah, você começou cedo. Não, você arrumou agora aí na sua casa espaço para atender, não é? Ah, esse ano, eu dei uma levantada assim, eu dei uma reformada na minha casa e fiz duas salas de terapia. Essa sala aqui de cima... Não sei se eu consigo virar essa cama, eu acho que é aqui, não. Essa soma... Tem uma cena assim, que vem para cá e para cá, uma setinha ali no vídeo. ver se você vê. Isso. Eu montei uma sala aqui, que eu trato o facial, ele está com as cadeiras, porque eu trato o facial nessa cadeira de chiatsu, uma cadeira aqui, uma poltrona, né? Com massagem. Aí eu boto a manta de Onetsu nela e trato o facial. E aqui os aromas também comigo, né? Que é a compa. Então, eu começo... E tem uma sala lá embaixo que eu trato o corporal e dou aula de... Estou dando aula de yoga também, Paula. É, estou dando uma aula de yoga, assim... Não de grupo, de... Único, pessoa, escrita. Porque, às vezes, tem pessoas que vêm para mim para fazer um chiatsu, mas, na verdade, ela precisa relaxar, desestressar, ela está com o corpo duro. Então, aí eu proponho, em vez de fazer uma sessão de chiatsu, começo com uma aula de yoga, entendeu? Aí, sempre eu termino essa aula de yoga fazendo o chiatsu, porque aí eu vejo que onde doeu mais, onde está uma coisa, aí eu entro no carambuí ou no fingerioga. Aí, às vezes, eu faço um chiatsu, né? Porque eu gosto muito de trabalhar no tatame. Eu não estou trabalhando em maca. Porque eu acho que o tatame me deixa, assim, um aconchego nas pessoas. Porque aí eu boto ela no tatame, eu boto os travesseiros na lateral, parece que dá um aconchego, assim, né? De um abraço de mãe na pessoa, né? E eu gosto da posição do chão, trabalha meu corpo na posição do chão, sabe? Sim. Eu vou falar para todo mundo que não sabe o que é tatame. Tatame é esse chão aqui, ó. Esse piso, que é uma palha de arroz do Japão, que é um pouquinho macia e você atende, pode atender no próprio chão. Você colocou um aconchego aqui, mas ele é deitado, ó. Esse tatame. É, esse aqui é um tatame, é. Você pode atender em cima do tatame. Lá no Japão, atende no chão, em cima do tatame. Aqui eu coloquei uma maca em cima do tatame, mas também dá para atender no chão. É muito bom atender no chão. Eu gosto porque eu não estou fazendo muitas sessões por dia, porque eu estou prezando também a mim, né? Então, eu divido as sessões para não me cansar muito, mas gosto de fazer. Aí eu faço o facial que eu faço na cadeira, né? Que tá, e aí a corporal, com aula de obra, na sala lá de baixo. E o facial não cansa, né? Você pode fazer bastante facial, porque você sente, atende bem descansado. E eu acho que uma das vantagens de ser terapeuta é que você pode fazer o seu horário de trabalho. Então, por exemplo, a Marilda, que é minha aluna, que tem filho pequeno, ela leva os filhos para a escolinha, ela atende naquele horário que os dois filhos estão na escola. Então, eu acho que essa é a vantagem muito boa, né? Uma das vantagens é muito boa. E outra é que você pode atender em qualquer lugar do mundo. Se você mudar daí e morar em Santa Catarina, lá onde mora a sua filha, se você for morar na Austrália, outro que morava na Austrália, né? Você pode atender, né? E não, às vezes eu cato minha malinha, vou dele lá na chapada, que aí me ligam de lá, ah, eu tô precisando... Cato, boto tudo no carro, dá-lhe chapada. Vou pra lá e atendo as pessoas, né? Olha, tem uma pessoa aqui perguntando, Alegria Dias, o valor do curso. É assim, Alegria. De 9 a 15 de janeiro, o curso é gratuito. Você vai fazer sete aulas comigo gratuitas. Aqui com conteúdo mesmo sobre terapias orientais. E depois do dia 15, eu vou oferecer o meu curso de formação de terapeuta, que é o curso que a Uzegar está fazendo. Além dela ter feito... Antigamente eu dava só presencial, ela fez todos os meus cursos presenciais, foi comigo até o Japão. Agora ela faz o curso online também, né? E aí, esse curso online, a gente está estudando um preço que vai ter um preço promocional de lançamento lá desse curso novamente em janeiro, tá? Então, não está fechado o preço ainda. A gente vai oferecer primeiro o gratuito. Então, você vem pro gratuito. Pra você se inscrever pro gratuito, vai aqui na bio do Instagram. Lá tem o link de inscrição. Você se inscreve. que só esse gratuito aí já vale muito a pena. Ele tem certificado, ele tem toda uma postila, né? Que você pode imprimir com o conteúdo do curso. E tudo que mais quero é fazer o curso de terapeuta. Edna. Então, vem fazer, Edna. O que você está achando, Uzegar, do curso online? Eu gostei muito. Eu estou fazendo ele. Eu dei uma paradinha aí porque eu estava fazendo também presencial, os diatos com o Fernando. Aí, eu estava muito corrido. Agora, eu vou aproveitar as férias que aí eu vou dar andamento. O bom do online, que você dá muito material. Então, a gente fica com ele gravado, que aí é quando a gente pode. E eu, assim, às vezes, eu tenho um paciente que eu vou atender, eu sei que tem alguma coisa, como que eu, para mim, programar o atendimento dele. Aí, às vezes, eu entro lá, assisto a aula, vejo exatamente específico, aquele atendimento que eu vou fazer, aquele meridiano que a pessoa está precisando. Entendeu? Aí, eu vou lá, assisto uma aula, já ajuda muito. Porque é muita coisa para a cabeça da gente. E o que acontece é esse material que tem no online. É. Então, aí tem... Deixa eu só responder essa outra aqui, Karen. É um tipo de terapia ou várias terapias? Esse curso que ela está fazendo, que é o curso que eu dou de formação do terapeuta oriental, ele tem... Primeiro, tem a parte toda teórica, junto com a prática. Então, ele vai ter o Shiatsu completo em várias formas de Shiatsu, deitado no chão, na maca, de lado, Shiatsu para gestante, para criança, enfim. E tem também o Quick, que é na cadeirinha de Quick, que é outra forma de atendimento. Tem o bônus, que é todo o Shiatsu facial. É um módulo inteiro, só a cabeça, que você pode oferecer só o Shiatsu facial. Como ela falou, ela atende o facial e atende o corporal também. Tem o Karambuí, que é uma técnica exclusiva do Okido, que são pontos no corpo inteiro para tratar dores e órgãos e tudo. Tem também o Yin e o Yang e a teoria dos cinco elementos. Então, assim, é um curso bem completo. Porque você faz esse curso, você pode atender como terapeuta oriental. É como ela falou, tem muito material. Então, vocês têm que entrar e saber que vocês têm que estudar, né? Meus alunos que estão aqui, que estão aí com preguiça de estudar, vamos lá puxar a orelha de aluno aí. Vocês têm que olhar aqui essa live, e dar o Zegar para ver que você pode atender, mesmo que você tenha superado um câncer, mesmo que você tenha 13 anos. E o Zegar lida com esse câncer, que some, volta, opera, faz uma química, faz outra, e está atendendo com 60 anos, aposentou como empresária, sempre atendeu, nunca deixou de atender, agora está atendendo profissionalmente, entendeu? Então, olha a oportunidade que você tem, né? De usar, quando a gente tem um potencial de ajudar o outro, quando a gente tem essa vontade que ela tem de ajudar o outro, se a gente não usa isso, de certa forma, a gente adoece, eu acho, sabe? Porque é assim, é como se você tem aquilo, você não põe para fora o seu potencial de vida nessa vida, você reprime muito a sua própria essência, né? Essa é a minha experiência de vida, assim. Então, eu poderia também aposentar agora, né? Você se aposentou no seu trabalho de empresária, eu poderia aposentar como terapeuta, ah, tá bom, não vou mais trabalhar. Dá para aposentar, entendeu? Mas e aí? É melhor aposentar ou continuar? Sim, continuar, né? Eu falo que nós não somos de ficar aposentada, quieta, não, né? A gente não está, está ali no dia a dia, né? Temos muito que passar para muita gente aí, né? Que ensinar, que ajudar. É, porque eu acho que chega uma, na idade, assim, que a gente amadurece, não é essa coisa que que a vida acabou, né? A gente tem uma bagagem muito grande de vida, de aprendizado para poder isso ajudar a outra pessoa. Então, assim, por que que você vai parar? A doutora Mitsui, mesmo, do Japão, ela foi professora primária, que foi uma grande professora minha, né? Você também aprendeu do Onetsu, ela começou a estudar quando ela aposentou, ela era professora primária. Aí ela fez uma formação do Shiatsu, depois Mocha Bustão, depois o Onetsu, que é a terapia do infravermelho. Imagina se ela não tivesse feito isso, tivesse só aposentado e ficado em casa. Isso que no Japão, né? Que é mais difícil para a mulher sair de trabalhar. Nós não temos os Onetsu na vida, que é... Nós temos esse estudo todo que a gente fez com ela, entende? Então, assim, se eu aposentar agora, quanta gente que não vai se terapia oriental, porque não vai fazer o meu curso, não é? Ou quanta gente que você pode atender que você não vai atender porque você resolveu não fazer nada, não é? E, às vezes, esse não fazer nada, muitas vezes leva a gente para um estado mais depressivo, mais isolado, né? É como você começou falando, ajudar o outro é uma coisa que faz muito bem, né? Para a gente. É vida, né? É vida, é troca, né? É você tocar o outro, né? Então, e a parte dos olhos, eu queria que você ensinasse para a gente, por exemplo, eu vou fazer uma terapia, aí lá no pé eu vou usar um pouco de óleo para massagear o pé, o amante, o que eu posso usar? Eu faço uma terapia com o escaldapés. Entendeu? Eu boto sal do osso e aí eu escolho o óleo que a pessoa precisa. Entendeu? Se ela está com alguma inflamação, eu boto um óleo anti-inflamatório, gosto de usar muito gengibre ali. Então, eu escolho um óleo na área de anti-inflamatórios. Entendeu? Se não, se ela precisa de um relaxamento, que está muito elétrico, fica muito estressada, eu uso um óleo que é... Como fala? Analgesia, que é a calma, né? É um óleo que é a calma. Então, eu uso uma lavanda. Às vezes, eu boto até assim, quando é uma cliente que eu vejo que ela está precisando de muita coisa, eu boto até um óleo de rosas. Entendeu? Para dar aquele aconchego nela, né? Aquele amor próprio que ela tenha, né? Então, o óleo essencial, a gente precisa ter pelo menos um curso básico de aromaterapia para entender o óleo que o nosso interagente precisa, né? No momento, o que você vai aplicar nele, né? Então, eu começo com os calda-pé. Eu faço um preparo, assim, na média, descende os 3% de diluição de um óleo vegetal com óleos essenciais que eu uso. Então, eu sempre pego, tipo, uma pessoa está precisando relaxar. Aí, eu pego um relaxante até para ela ficar quieta nos chiados, para relaxar, para poder receber, né? Os toques, receber o carinho, tranquila, poder sair um pouco do dia-a-dia dela e relaxar, né? Então, eu vou nesse lado de algo que acalma. Sempre eu faço uma sinergia relaxante com a pessoa. Às vezes, tem gente que está muito prostata, que está muito relaxada no saído dela. Aí, eu faço um óleo revitalizante. Eu uso os aromas para revitalizar, entendeu? As pessoas... Tem, por exemplo, um óleo relaxante para ter um óleo vegetal. Eu uso muito os óleos vegetais. Eu gosto muito do óleo de algodão. Porque o óleo de algodão, ele não dá cheiro. Como o coco... Muita gente usa tudo o coco. O coco é bom, mas o coco tira um pouco o cheiro do óleo essencial que vai... Porque ele dá... Ele é muito forte. Então, eu gosto de usar um óleo de algodão, que eu uso muito. eu gosto do jojoba. O óleo de algodão eu conhecia. Nossa, ele é maravilhoso, o óleo de algodão. Ele tem ômega 3, ômega 6, entendeu? Ele tem vitamina D e E. E ele é assim, um produto nosso, né? É orgânico, brasileiro. E ele é um óleo, assim, leve. Então, ele não dá cheiro nada. Eu gosto de usar muito ele para o corpo. O jojoba também, é muito bom de jojoba. Os sementes de uva, eu uso muito mais em criança e idoso, que é um óleo para a pele mais sensível. O mosqueta, muita mosqueta para o rosto. O rosto, a pele também, o corpo, que tem manchas. Eu uso muito o vegetal, que é o óleo carreador, né? Do rosa mosqueta, né? E quando, para mim, fazer uma mistura deles, dessa relaxante ou revitalizante que eu falei, geralmente eu pego uns 30 ml, faço pouco, porque eu gosto de estar mudando sempre, depende daquelas, das pessoas que vão fazer, do que ela está precisando. Então, eu sempre faço um pouquinho de cada. Então, tipo, para 30 ml do óleo vegetal, que foi escolhido, você pega mais ou menos em torno de 30 ml e dá umas 17 a 22 gotas do óleo essencial. E aí, o óleo essencial, eu, por exemplo, para relaxante, eu gosto de usar lavanda, bergamota, o cedro, porque o cedro, além de relaxar, ele senta, assim, sabe? O cedro dá uma sentada. E o cedro tem um cheiro maravilhoso, né? Porque é amadeirado, né? É amadeirado e serve para o homem também, porque a gente vai usar um de rosa para o homem. O homem, geralmente, eu pego os amadeirados, que eles gostam também do cheiro, né? A lavanda, que é uma flor, né? Que é maravilhoso. A lavanda é um resque da aromaterapia. Você não sabe o que usar, use lavanda. Tem que ter nos seus primeiros socorros. Queimou? Lavanda. Cortou? Lavanda. Está sem ar? Falta de ar? Faça uma lavandinha aqui no peito, sabe? Que abre. A lavanda misturada com o óleo vegetal, né? Tem que quando passar muito no corpo, que você vai esparramar no corpo, precisa ter um óleo vegetal, porque ela é forte. A gente pele sensível pode queimar, entendeu? Tem tipo, se você tem uma queimadura de... que queimou no coisa, e você tem uma pele que não é tão sensível, você pode passar só no local que machucou. Assim, não tem problema você passar. Você está com uma ferida, uma cicatrização, você passa lavanda, ela não deixa ficar cicatriz, entendeu? Ela segura, ela até tira, né? Te ajuda a aliviar, entendeu? E eu uso a lavanda bergamota, que é alegria, né? Que eu amo, cítrico. Cítrico, para mim, é especial, né? E o bergamota é uma luz do coração, né? E tem... A laranja doce, a calma também. Então, eu gosto de usar essas coisas. Eu uso a lavanda doce, né? E tem a laranja doce e orgânica, né? Tem a orgânica e tem a comum, né? Tem a laranja amarga. Da laranjeira, você tem o óleo, o Neroli, que é o óleo da flor da laranjeira, que é maravilhoso. É maravilhoso, mas é difícil de achar, não é? Você imagina quantas flores, é igual o jasminha rosa, quantas flores precisa para fazer um litro? É toneladas de óleo, entendeu? Então, ele sai mais caro. Então, você pode usar o pitch green, que também é do broto, que é um óleo da laranja, o laranja amarga, laranja merda, tudo é do pé de laranja. Mas como que chama esse outro pitch green? Que é do broto, é. Que é extraído das folhas, ali do broto dela. Aí tem a laranja doce, a laranja amarga. Só da laranja, ele tem quatro óleos maravilhosos. O limão, o limão siciliano, o óleo do limão é maravilhoso. Ele limpa o organismo, ele tira a gordura do fígado, limpa o sangue. O limão é maravilhoso. Nesse revigorante vai o óleo de limão, o capi-limão e o patchouli. Entendeu? Eu fiz nesse revigorante, que te dá assim, bate mesmo no bumbum, assim, vai. Você falou igual sua mãe agora. Mas é, faz parte da criação. Olha, aqui está perguntando a Karen, qual marca de óleo você recomenda? Eu gosto muito dos óleos que tem como os proprietários dos fabricantes são professores de aromaterapia no país. Eu represento a Terra Flor, que é da Vixo Aromas, que é uma pessoa muito estudiosa, tem mais de 30 anos, acho que ela deve ter uns 35 anos de aromaterapia, sabe? Uma pessoa bióloga, muito experiente, estudiosa, e eu acredito na qualidade dos olhos dela, entendeu? Porque é uma pessoa sensata. A Laslo, que é do Laslo, que é também um grande professor de aromaterapia no país, tem os olhos da Baisâmia, que é muito bom, tem, agora, eu estou, lançou umas sinergias, que eu gosto também, Paulo, assim, de não preparar muito os olhos, de já comprar sinergias prontas, porque tem indústrias que fabricam que só estudam sinergias, então, porque é muito, você tem que entender um pouco do olho essencial, dos olhos, para manipular, você tem que ter todo um local com luvas, com máscara, né, para não contaminar os olhos, né, a coisa é muito séria, então, eu sempre gosto de usar, tem as sinergias já prontas, a Terra Flor tem, agora, a Turquese lançou também uma linha de sinergias, é lá de Salvador, Bahia, que é uma professora de aromaterapia, é uma, de psicoaromaterapia, a Thelma Suela, que ela, ela tem um estudo de sinergias maravilhosa, muitos anos de estudo, então, ela lançou umas sinergias perfeitas, tipo assim, por sacral, para o óbvio, tem vários momentos, ser o que você precisa, que ela traz uma energia assim, muito boa, então, eu dou prioridade bastante também, eu tenho um curso de sinergias, eu preparo umas sinergias, mas eu gosto de usar uma assim, bem consciente, de indicar para os pacientes, para os interagentes, uma, uma sinergia assim, que vem de fabricação, já, a Terra Flor tem várias também, eu adoro usar as sinergias todas, que é sinergia para o movimento, chega um paciente seu, aí, está com dor nas juntas, em alguma parte de movimento dele que não está legal, tem a Terra Flor, tem uma sinergia do movimento que você passa, mas ajuda muito, e a gente em fila de cirurgia para operar joelho, tudo, começou a usar a sinergia do movimento e com o trabalho do onexo, eu faço o trabalho do calor do onexo, depois do onexo eu boto essa sinergia do movimento, Paula faz um, incompleta, entendeu? Sim, eu, normalmente, eu estou falando aqui o que eu faço, eu estou falando aqui, a marca que é em Salvador, é a turquese, que ela, ela estava fechada, ela revigorou agora, em mês de outubro, novembro agora, com umas sinergias assim, inclusive creme, ela tem muito gel, o gel vegetal e o creme de oliva para a gente misturar os óleos essenciais que a gente quer nela, esse creme, e não tem parabeno, nada, super natural, esse creme de oliva para a pele, para o gato espacial, eu vou comer, eu recebi as encomendas essa semana, eu vou começar a treinar ela para o gato espacial, para experimentar ele, porque na verdade, só dando o meu depoimento de leiga, não sei, nunca estudei aromaterapia, você já me ensinou coisas, outras alunas, então, com esse receio de misturar muita coisa, eu sempre faço só de um óleo essencial, então eu pego lá um óleo de semente de uva, misturo a lavanda, e depois misturo um pouquinho no outro óleo, no outro vidro, a laranja doce, que eu gosto, orgânica, mas tudo isso tem que ser muito cuidado, tudo muito esterilizado, põe o luva, para esse óleo poder ser usado ali um tempo, então eu vou fazer um pouquinho, muitas sinergias de vários, mas não tem nada igual do que você escolher um aroma, eu gosto de escolher um aroma e usar ele, então vamos usar esse aroma por 10 dias, 20 dias, para ver o efeito dele, que ele faz, entendeu? Eu gosto muito também, assim, Paula, eu faço, eu sempre termino a minha terapia com óleo no timo da pessoa ali, sabe? Uma maçãzinha, vem aqui no timo, e assim, porque parece que dá um aconchego, e aí eu sempre escolho o óleo que eu acho que a pessoa está precisando, porque aí você tem que você faz no começo, pergunta o que está sentindo, o que está passando, a primeira pressão ainda é meio assim, mas quando ela volta na segunda pressão, você já sabe os pontos dela que estão doloridos, você já conhece, né, a pessoa, sabe o que você vai tratar nela para você preparar, aí eu já preparo e já estudo o óleo correto, Tá. Então, deixa eu fazer umas perguntinhas aqui, você está atendendo em Cuiabá, aí na sua casa, vou deixar aqui nos comentários o seu Instagram, todo mundo pode entrar em contato, e você cobra quanto uma sessão, e quanto tempo dura a sua sessão? Ou você tem preço conforme se é facial, se é cultural? Eu, como eu estou voltando a atender, né, recomeçando, eu botei um valor de 150, entendeu? Mas tem paciente, interagente, que é 45 minutos, tem interagente que eu fico uma hora e meia, tem interagente que eu fico mais de duas horas, entendeu? Porque aí eu entro, eu faço uma completa, eu começo com o corpo, aí eu vejo o que ela tem, aí eu entro com o nexo, aí eu entro com aroma, entendeu? E vou trabalhando, então depende da pessoa, às vezes ela vem numa sessão, demora, então eu botei esse valor porque eu estou recomeçando, entendeu? Dá certo, não, é, para ficar sem sentido, para as pessoas virem, às vezes se eu cobro um valor muito alto, você fala, ai, é caro, nem experimentou, entendeu? Mas já pelo preço, já corre, né, e aí, como eu não cobrava antes, aí eu falei, agora eu vou botar um valor, né, para mim, para me recomeçar, né, então esse ano eu fiquei nesse valor, de 150 esse ano, tá ótimo, tá ótimo, e você, é, que que você falaria para as pessoas que estão pensando em ser terapeuta oriental? Que não pense muito, que a Samanta estuda, que vale a pena, se ela não for trabalhar com isso, pelo menos vale para ela e para as pessoas que estão ao redor dela, entendeu? Para quem está junto com ela, ela poder ajudar o próximo, a própria, na casa dela, apesar que casa de Ferreira espelha de pau, né, porque aí, às vezes, é, você fala assim, vem cá, eu vou fazer uma, ah, mamãe amanhã, tá, mamãe, agora eu tô corrida, tal, aí o outro já chega, já te abusa, você tá cansada, a noite chega, mãe, faz uma massagem, bota os pés para cima, eu tenho um neto que ele chega, a mãe corre de mim, mas o filho chega e parece, é, bó, faz uma massagem de mim, já bota os pés no meu colo, na sala, para, então, peraí, eu vou preparar aqui para fazer uma massagem de você, então, assim vai, né? É, mas você sempre atendeu seu pai, sua mãe, sua irmã, acabou de escrever aqui, que você cuida da família toda, eu tenho tios, né, que eu conheço, é, eu atendia meus pais, meus tios, tinha dois tios meus, um com câncer de pulmão, e uma com AVC, que eu tratava deles direto, e a do AVC, eu ainda trato dela, uma vez por semana, eu vou, eu vou na casa dela, porque é difícil ela vir, então, eu vou até ela, para ficar mais fácil para ela, né? Aí, eu tenho que ajudar bastante, né? É, estão falando aqui, maravilhosa a Badaia, a Badaia é o abenço dela, gente, muito legal, mas olha, muito ensinamento aqui, de óleo essencial, tenho certeza que, todo mundo vai aproveitar isso, porque essa live vai ficar gravada, para todo mundo ver, e aprender um pouco, tá? Eu, por exemplo, nem conhecia óleo de algodão, nem sabia, essa história do óleo de algodão, muito bacana, eu vou mandar para você, para você, aprender, usar ele, experimentar, depois você vai me dar, sua opinião sobre ele. tá bom, tá? Estão falando aqui, ela é top, 10, aí, isso aí, brinca, então, viu, pela sua participação aqui, e depois, eu quero fazer outra live, para você contar mais coisa, para a gente, tá bom, eu espero, as pessoas vejam, Estão à sua disposição. Oi? Obrigada, muito obrigada, e eu, realmente, gente, ela é minha amiga, desde a infância, da adolescência, e é uma pessoa incrível, que tira a força, não sei da onde, lá das entranhas dela, né, para sobreviver a esse tumor, a muitas perdas, ficou viúva recentemente, né, e, e ainda assim, ó, imagina se ela tivesse entregado os pontos, ela viu os netos nascer, e tá com três netos, agora? Uma que vem do coração, uma enteada da Irene, que tá do coração. É, então, três netos, imagina se entregar os pontos, a gente tem que lutar, e firme, e sempre, durante todo, o tratamento que ela fez, quimioterápico, cirurgia, todo o tratamento acompanhado por terapia oriental, então, assim, 13 anos, e viu os netos nascer, e viu as filhas casarem, viu tudo, né, e concluiu uma vida de trabalho, junto com o marido, aí, aposentou, e agora tá atendendo, é muita força, parabéns pra você, viu? Vamos na luta, eu sou pequenininha, mas não vou, não desisto, tô aqui, ó, batendo, parabéns, 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 viu? Você seguiu, né, você foi filho, trouxe o que era bom, né, pra gente, você vê isso, há quase 40 anos, né, Paula? Quase 40, e eu vou, esse é o seu espaço, a gente pode continuar lá, que tá aí, tô aguardando, tá aí mesmo, todos aqui, com saudade de você, tem gente que tem curso, viu, o presencial aí também, beijo, beijo, obrigada, obrigada a todos, por aí, por me ouvir, boa noite, boa noite, gente, aproveita, repê a live, tem muita dica aí, de óleo essencial, hein, olha lá, beijo, boa virada de ano pra todos.